Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou a chefe Clara Guimarães e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Pessoal hoje eu estou aqui porque muitas pessoas estão me perguntando aqui no canal como é que faz para armazenar as cascas dos ovos e elas ficarem perfeitas até chegar lá pertinho do dia da Páscoa Mas antes de iniciar esse vídeo eu não posso deixar de pedir para você que ainda não é inscrito já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhum conteúdo novo Comenta aí para mim, você também tinha essa dúvida? Como que deixam essas casquinhas perfeitas até o dia da Páscoa lá? Então bora lá com o vídeo agora! Bom pessoal, então primeiramente, olha aqui vocês estão vendo que eu estou com uma caixa grande de transporte de bolo Essa é aquela caixa que o pessoal usa para transportar bolo, não precisa ser tão grande quanto essa mas aí depende também do tamanho das suas cascas, tá? O importante é o seguinte, que você pegue a sua casquinha e embale ela completamente assim não pode ficar nada descoberto, tá? Aqui é papel chumbo, né? Que eu usei Porque se você fizer, ó, deixei até uma aqui para mostrar para vocês Se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? O chocolate é um produto que ele perde aroma e sabor muito facilmente E ele também resseca, então na hora que a pessoa for comer, já não vai estar aquele chocolate gostoso que derrete muito na boca, cheiroso Então é importante vocês cobrirem dessa forma aqui, tá bom? Segundo, você vai escolher o local da sua casa onde seja mais fresquinho Não importa onde seja, porque vai estar tudo embaladinho Mas tem que ser um local que não tenha umidade, muita umidade por perto Que nem a cozinha não é muito bom, porque a gente liga a panela de pressão e é vapor para todo lado e isso não é muito bom perto do chocolate Então escolhe um outro local da sua casa onde seja bem fresquinho Normalmente as partes baixas, né? De casa, prateleira mais baixa assim É onde é mais fresquinho do que no alto, entendeu? Então pessoal, tem essa folhinha de seda aqui, ela vem no meio do papel chumbo A minha tá cortada aqui, mas vocês podem usar ela inteira E vocês vão colocar aqui no intervalo entre uma camada e outra E eu nunca aconselho você fazer mais de três camadas Porque o ovo de baixo, dependendo, né? Pode ter uma oscilação de temperatura Ele pode sofrer com o peso das cascas de cima Então no máximo três camadas, tá? E procurem colocar desencontrando, ó Então essa parte gordinha tá pra cá A parte gordinha desse vai ao contrário, ó Porque quando você coloca dessa forma desencontrando Fica um espacinho entre uma casca e outra Se você colocar assim no mesmo sentido Ele praticamente se encaixa aqui, né? E você colocando assim, ó Vai ficar um vãozinho É melhor que fique esse vão E daí você tem condições de fazer, como eu falei aqui, olha Três camadinhas, tá? Eu não aconselho fazer mais que três E quanto tempo antes eu posso preparar as cascas? Olha pessoal, eu não recomendo mais que dois meses Por questão de oscilação de temperatura, né? A não ser que você more aí numa região que for muito frio Agora aqui no Brasil, né pessoal? A gente sabe como oscila muito a temperatura Então quanto mais tempo antes estiver pronto Mais exposto esses ovos vão estar a oscilação de temperatura E por que que nós adiantamos as cascas? Por causa dos ovos de colher, não é mesmo pessoal? Então é muito cômodo pra quem faz ovos de colher Quando chegar próximo ali, né? Porque os recheios a maioria são perecíveis, né? Tem que fazer próximo da Páscoa A pessoa só preparar o recheio e montar a casca Então é por esse motivo que as pessoas armazenam casca Porque se você já viu meus vídeos de ovos de Páscoa A minha orientação é a seguinte Que você adiante primeiro os bombons para ovos tradicionais, né? Porque o bombom tá mais trabalho Que tem que embalar um por um, não é mesmo pessoal? Tá? Então adianta os seus bombons primeiro E depois quando estiver próximo da Páscoa Aí você vai e faz a casca Já pesa lá Já monta o seu ovinho Fecha ele, embala completamente Com a basezinha embaixo E aí você vai colocar em caixas Claro, muito mais alta que essa, né gente? Caixa normal, caixa alta E aí você já vai deixar o ovo pronto Porque a indústria, ela trabalha dessa forma A indústria que vende ovo de Páscoa Eles não guardam assim, né? Eles guardam o ovo já prontinho Porque o risco desse ovo quebrar ou amassar É muito menor se ele tiver todo em pézinho Um do lado do outro E já com o segundo papel, a segunda embalagem, entendeu? Então quando eu vendia ovos de Páscoa Eu trabalhava dessa forma Adiantava todos os bombons Perto da Páscoa eu ia lá, fazia as cascas E já finalizava o ovo E colocava em caixas Em pézinho assim E ia empilhando as caixas lá Escreve na caixa, né? Ovo do que que é E é uma forma mais segura Que eu acho de trabalho Agora, no caso dos ovos de colher Não tem jeito, né pessoal? O que dá pra adiantar é a casca E você armazenando dessa forma Aí você não vai ter risco De perder qualidade da sua casquinha Entendeu? Então se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Espero ter ajudado vocês Ter esclarecido vocês nesse vídeo Se você gostou Deixa um like aí pra mim E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau!